Não existe um CNPJ grande com CPF pequeno. Se a pessoa é pequena, limita o tamanho da empresa, limita o tamanho do faturamento. O seu CPF tem que expandir, ou seja, as tuas habilidades, as tuas crenças, tudo isso tem que expandir, senão é você investir em capacitação, cursos, treinamentos, mas coisas que vão fazer você fazer mais dinheiro. A primeira decisão que precisa acontecer, na minha percepção, são três grandes investimentos que precisam acontecer. O primeiro investimento é investir em capacitação, esse é o primeiro, não é investir em ações. Quem de vocês, de tempos em tempos você bota um dinheirinho e compra umas ações e você bota um dinheirinho na poupança, quem de vocês faz isso? Isso é uma bobagem sem tamanho. E por como assim é uma bobagem? Você acha mesmo que pegar 400 reais todo mês e colocar em ações e comprar em criptomoedas que derreteu-se igual não sei o que lá, o que aí está até chorando aí, né, comprador de cripto. E você acha que isso vai mudar a tua vida? Não vai porque você recebe pouco. Então se você hoje é a pessoa que você está fazendo, por exemplo, 2, 3, 5, 10, 15 mil reais por mês, não é tirar 1.500 e colocar e investir em ações ou renda fixa, ou seja lá o que for, que vai mudar o teu jogo financeiro, não é. É você investir esse dinheiro no primeiro item, que é capacitação. Você tem que investir em aprender a fazer mais dinheiro. Tem gente que quando eu falo que eu pago 180 mil reais para estar num grupo de pessoas, a pessoa fala, Wendel, eu idiota. Não, eu sei que é caro não investir. Wendel, comecei a me capacitar mais. Quanto que eu deveria investir em capacitação, Wendel? Na minha opinião, pelo menos 15% do que você faz de dinheiro hoje. E aí você aumentou o teu valor de mercado, você consegue fazer mais dinheiro. E agora, Wendel, agora você pega o dinheiro que sobra, e talvez você tenha uma sobra de 3 mil por mês, 4 mil por mês, você começa a fazer um pouquinho de caixa para montar o seu o quê? O seu negócio próprio. Aí esse deveria ser um segundo investimento. Por quê, Wendel? Porque nada gera mais retorno financeiro do que um negócio próprio. Você vai ver o pessoal na internet falando, ah, porque compra ação, faz cripto, day trades, vai te vender curso. Porque a real, se você pega as pessoas mais bem sucedidas financeiras do Brasil e do mundo, pega a lista das mil pessoas mais ricas. Tem lá na revista Fortune, na revista Forbes. Olha o que essas pessoas têm. Empresa. Ou essa pessoa tem uma empresa que vende coisa do tipo shampoo, batata frita, você entende? É isso. Coisas que as pessoas consomem. Tem uma empresa. Só que na tua cabeça, essas pessoas montaram um negócio, elas começaram gigantescas já. E não, quase todos os negócios, 99% dos negócios começaram extremamente o quê? Pequenos, na garagem de casa. O cara começou com 100 reais, o cara começou com 100 dólares, ele começou um negócio dele. Pequenininho. Ele pediu demissão do trabalho dele pra poder... Não, ele fez isso num tempo vago. Ele fez isso de 19 a 2 da manhã, todo dia. Ele fez isso nos finais de semana, durante 2, 3 anos. Aí ele do nada construiu o império. Investir no seu negócio seria um próximo passo. Mas eu não sei o que fazer. Investe em capacitação pra saber o que fazer. Depois que o seu negócio está gerando sobras, você investe aonde? Aí você diversifica. Você talvez investe em uma renda fixa, compra ações, você diversifica em outros lugares. Pra todos os ovos não ficarem na mesma cesta. Porque é muito arriscado todo, 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 todo o dinheiro numa única empresa. É muito arriscado todo, todo, todo o dinheiro vir somente do que, por exemplo, eu consigo fazer. Então eu diversifico. Mas é depois que gera sobra na empresa. Ou investir em outros negócios. Mas é que não pode estar tudo dentro da mesma cesta, porque isso é muito arriscado. Se você simplesmente entender que você tem que investir dinheiro pra você poder aprender a fazer mais dinheiro, os próximos 20 mil reais por mês que você não consegue fazer, é porque você não investiu algum valor pra aprender a fazer esses 20 mil reais por mês pro resto da vida. Só tem que aprender a fazer. O que você tem que aprender a fazer, é porque você tem que aprender a fazer.